Fala galera, aqui é o Avanti e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator. E hoje o primeiro desafio é o desafio da gaiola de megalodontes. Os desafiantes vão passando pela passarela, mas não podem ser puxados e engolidos, mastigados pelos megalodontes. Olha isso cara, ele puxa com a linguona e mastiga até eliminar. Próximos desafiantes, Batman, Robin e Saitama. Mano, nosso Robin já se lascou, olha o tamanho da boca e olha o tamanho da língua desses megalodontes mano. Próximos desafiantes, Velociraptor, Deinichus, Criolofossauros e Alossauros mano. Cara, tem que ser muito rápido, deu sorte, olha o Alossauros, deu sorte velho, nossa, olha que armadilha rápida que tem no final. Coloca o Deinichus. Deinichus foi e vai representar o bonde dos Dinodinos. Nossa, mas foi espetado e foi eliminado. Green, Orange e Red, Monstros do Rainbow Friends. Ô louco cara, o monstro laranja ele é imune? Ô louco, vocês viram que a língua do megalodonte não pegava o monstro laranja? Mas ele foi eliminado pela armadilha de perfurar. Se lascou, Búfalo Asiático tá acelerando. O Búfalo, seja mais rápido que a língua do megalodonte, nossa. Caraca, tá difícil passar por essa armadilha, hein? Olha que no Ceronte de Bro, que isso? Todos eliminados. Próximos desafiantes, unidades modificadas. Temos o Sik, temos o Boxibu e temos o Darth Vader. Ambos se explodiram e se lascaram. Próximos desafiantes, Dinodinos com armaduras que explodem. Um já se lascou, o outro acelerou, mas tá muito perto dos megalodotes. Ô louco, mano, os megalodotes nem tem... Ô louco, quase que ele conseguiu. Galera, bora deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar com esses vídeos maneirões de react de Animal World Battle Simulator. Os Cavaleiros Índios... Conseguiram? Vai ser o primeiro a ganhar! Pô, o Cavaleiro Índio venceu, mas deu de cara nos espinhos e também foi eliminado. Bob Esponja já se explodiu. O Carinha Quadradão do Roblox conseguiu passar. E Freddy... Mano, o Freddy podia ganhar, né? Como o Freddy? Não... O louco... Não! O louco, o Carinha do Roblox usou o Freddy pra mitar. Olha isso! Caraca, ele não perdeu! Aí ele foi eliminado, mas ele não perdeu com o espinho. Caramba! Esqueletão Rapidão foi literalmente engolido pelo megalodonte. E menininha... Olha essa menininha, é difícil aparecer aqui nos reacts, hein? Vem que ela vai vencer, mano. Eu não acredito nisso, menininha. Levou. Levou, menininha. Carinha do Tebis... E travou tudo. Tartaruga Ninja, outro Carinha do Tebis e outra Tartaruga Ninja. Mano, a sorte deles é que os megalodontes dão uma travada, mas mesmo assim a galera tá perdendo geral. Pachycefalossauros e Paracepholupus. Sei lá, cara, são uns nomes bizarrões. O amigão já perdeu. O herbívoro gordão é mais fácil falar. Mas o Pachycefalorufus... Mano, vocês repararam que os caras que ganham, perdem. Porque eles dão de cara no espinho e perdem, mano. Huggy, Luíde... Olha que Huggy diferente, velho. O Huggy tá diferentaço. Vai, Luíde, você tem fama de vencer os desafios. Vamos lá, Luíde. Levou azar. Mas chegou, foi bem, foi bem, foi bem demais. Mano, eu adoro os desafios que a maioria das unidades são modificadas. Cartoon Cat, o Bunzubone já se explodiu e virou um monte de olho. O Cartoon Cat. Não, Cartoon Cat. Pô, cara, mas... Ó, o massa das unidades modificadas é que elas explodem e causam uma explosão muito maneirona. As unidades normais também são massa, cara. Mas as modificadas, ó, são as mais legais de todas. Wolverine. Vocês já notaram que eu tenho apelido pra todos os animais, né? Todas as unidades, mano. Olha lá, se lascou. O Wolverine se lascou também. Bom, tá difícil ganhar esse desafio, hein? E a menininha de arma. Arma não, ela tem uma jetpack. Ela vai vencer. Nossa, levou no ombro. Perdeu o equilíbrio. Levantou. E tá indo bem de boinha. Ô, louco. Olha lá. Todo mundo se espeta, velho. Essa perdeu. Nem conseguiu eliminar o carinho de uma espada só e perdeu. Olha esse Bob Esponja, que legal. Violete, Bob Esponja e Tio. O Violete já se lascou. O Bob Esponja já tá indo pleno, porque ele é a prova de línguas de Megalodonte. Mas não é a prova de espinhos velozões, cara. Homem-Aranha. Carnific... Mano, eu adoro Carnificina, cara. Vai, Doors. Nossa, se travaram tudo. Bond dos Vermelhões. Perderam e se explodiram todos, cara. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio. Desafio da piscina. Porque quem não conseguir eliminar o Gorô vai direto pra piscina. E temos aí o Gorô como alvo final. E ao longo do desafio, armadilhas maneironas. E olha que massa essa armadilha, mano. Parece um material diferente. Essa tritura é demais. Primeiros desafiantes. Dei nichos, Criolofossauros e Velociraptor. Já começaram dando pulão. Conseguiram passar pelo primeiro pulo. Vão levantar. Vão, amigão. O Velociraptor já se lascou. O Criolofossaur... Nossa! Dois contra um. Caraca, o Gorô é muito forte. Já derrubou o Criolofossauros. E o Deinichus tá mordendo a canela. E... Ô, louco, Deinichus! Foram tudo pro chão. Não venceram. Direto na piscina. Olha! Cara, tem Moçassauros na piscina, hein? Próximos desafiantes. Não conheço, mano. O que são essas unidades, hein? Quem sabe? Comenta aí embaixo nos comentários. Caiu um e caiu... O segundo tá vivo ainda. O segundo só tem uma perna? Ô, louco, mano! Aí, ele é levinho, hein? Vai com tudo pra cima do Gorô e travou. Ih, amigão. Ih, amigão. Você é besta, mano. Ih, amigão. Você tá pedindo pra cair na piscina e ser devorado pelo... Ô, louco! Olha, ele voltou. Que loucura. Olha os Moçassauros saem voando. Eliminado pelo Moçassauro. Pelos três Moçassauros, né? Próximos desafiantes. Tigre, Urso Polar, Cabritão e Javali. Beleza. Os quatro conseguiram passar pelo primeiro desafio. Agora, o segundo desafio. Ô, louco, estão sortudos, hein? Ih, os tigres por lá já foram. Mas o Javali e o Cabritão chegaram no... Ah, que isso, amigões? Direto na água. E vão virar picadinhos. Batman, Batman... Olha esse outro Batman. Dois Batmans e o Saitama. Passou um, o outro ficou pra trituração. E o Saitama passou porque ele é o bãozão. Batman. Passou, boa demais. Saitama... Ui, passou também. Nossa. Explogiu todo. Saitama, é tua vez de brilhar. Não faça isso. Vai direto na boca do Moçassauro. Moçassauros e piranhas. Devorado. Virou. Nossa, o Saitama eliminou todos eles. Caraca, Saitama. Você é mito, mano. Saitama eliminou todos os Moçassauros. Dinudinos com nomes esquisitos que nem adianta tentar decorar, cara. Eu falo, mas eu já esqueço. Ixi. Ixi. Foram direto virar comida de Moçassauro. Próximos desafiantes. Os cavalões que são muito bons. E índio. Um índio já se lascou. Mas os cavalos continuam vivos. Cara, o cavalo é muito rápido. Olha isso. Vai chegar. Vai, dá. Nossa, deu um conhecimento no Guru. Ô, louco. Olha, venceram, mano. Eu acho que eles venceram, hein. Ixi. Olha só o parquinho, que legal. Vem, parquinho. Pode vir. Homem-aranha de frentão. E vilão do Sonic. E um dos vídeos atrás eu falei vilão do Mario. Falei errado. É vilão do Sonic. Nossa. E o parquinho nem saiu da entrada. Que isso, parquinho. Alossauro. Um grande dinossauro maneirão. Carnotauro. Um grande dinossauro maneirão também. Ô, Carnotauro. Virou picadinho. Alossauro levou no pescoço. Deu um mortal e foi direto pra água. Espinossauro. Um dos maiores dinossauros carnívoros que já viveram na Terra. Carcharalodontossauros e T-Rex. Os três maiores dinodinos do jogo. Tirando os herbívoros, né. Será que eles vão vencer? Se eles caírem vivos, às vezes eles ganhavam do Moçassauro. Mas perderam. E pra finalizar, temos o Infernal, o Ogro e o Flagelo. Flagelo, mas eu acho que ninguém vai vencer, mano. Olha, o Ogro passou. Vai lá, Flagelo. Dá um saltão. E se lascou. Galera, bora pro último desafio maneirão e o mais massa de todos. Galera, sejam bem-vindos ao terceiro e último desafio. E como sempre, eu deixo o melhor para o final, mano. Verdão. Não sei se esse é o Green. Que bicho que é esse? Bunzubone e Boxibu. A super caixa do terror. Caraca, velho. A melhor parte é a parte da luva. Boxibu. Cara, eu acho que esse desafio aí vai ser impossível. Eu acho que ninguém vai vencer esse desafio, mano. Quem que vai conseguir escapar dessa luva? Bunzubone virou pedacinhos. Cara, Bunzubone é uma das unidades que eu mais gosto. Ih, amigão que não corta a uia. Triceratops levou também. E o Bracossauro. Caramba, que bom que você apareceu, Bracossauro. Pelo menos um desafio com você, né, amigão? Já perdeu na primeira armadilha. Batman, carinha do Tebis. E o Mickey da Tipe Web. Cara, o Mickey da Tipe Web é muito bom. Ele anda tudo torto, ó. Tudo bestão. Vamos, Batman. Não vai perder o equilíbrio, cara. Levou. Cara, sinto o cheiro de mais um desafio impossível. Se você assistiu o vídeo até aqui, comentem aqui embaixo nos comentários, socão espetão. Socão espetão, porque temos um socão espetão nesse vídeo. Mano, essa unidade, essa unidade vermelha, eu não sei o nome até hoje. E dessa unidade verde, eu também não sei o nome. Se alguém sabe o nome delas, comentem aqui embaixo. Por favor, eu quero saber o nome delas. Eu não sei até hoje. O Venom eu conheço, né? O Venom já aparece aqui nos vídeos faz muito tempo e sempre perde. Temos o caneta do Roblox, temos o Reddy e temos o famoso Blue, que também é conhecido como Azubabão Explosão, que já se explodiu todo. Cara, o Reddy é um doutorzinho, né? O Reddy é muito fofinho, mas também sempre perde os desafios, né, Reddy? Mas a unidade que eu mais gosto de ver atuando é o Javalizão. Javalizão, velho. Ele sai correndo achando que ele é o bom, mas ele se esquece que ele é apenas um Javali... O Tico da MC! Moleque do céu, tigre, mito demais. Por favor, não morra aqui. Não morra na queda, cara. Eu não... Tá vivo, tigre. Parabéns, tigre. Você mitou e é o primeiro... Ah, é o primeiro vencedor desse super desafio que eu tinha certeza que era impossível. Agora, tô confiante. Amigões, bora lá. Homem-Aranha, Robin e Luigi. Homem-Aranha, a gente se lascou. O Robin tá vindo, já levou na perna. Mas o Luigi tá loucão e vai... Mano, eu falo. Eu falo que o Luigi sempre ganha os desafios, cara. Mesmo... Violete, só que um Violete que parece uma beterraba. O que é isso, Violete e beterraba? E esse ali é o Bambam? Olha só, cara. É o Bambam, não é? Se não for, comenta aí aqui embaixo. Mas eu acho que é o Bambam, esse amigão aí. Bambam do Garden of Bambam. Um joguinho muito maneirão que eu nunca joguei, mas já fiz vários reacts desse jogo com os personagens de Bambam. Pô, Tartaruga Ninja. Dá um salto, Tartaruga Ninja. Não cai assim, Tartaruga Ninja. Eliminado. Bob Esponja. Lula Molusco. E quem? Ah, o Sonic. Olha só, Sonic. Cara, é a primeira vez que eu vejo o Sonic nesse jogo. Esse Sonic, né? Então ele vai perder. Não perdeu. Pitou demais. Sonic, você não era pra ser rápido, amigão? Você é o cara mais lento do mundo. Caraca, Sonic. Isso é muito ruim, cara. Galera, se você curtiu esse vídeo, Bandeirão, do Abut reagindo a mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aí a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Galera, vitória. Vai perder. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.